E aí, papai? E aí, papai? E aí, papai? Olha, galera, olha. Eu vou rapestar aqui com a sua cara na loba, né? Papai se lascou, se lascou. É, eu queria que ela se lascasse essa brincadeira aí, viu? Papai, me diga uma coisa. Você, com o seu Paulo até jovem? Não. A cara da loba. Ih! Oxi, oxi, oxi! Só melão! Não, eu quero que eu peguei. Ih, papai! Ai! Se lascou. E aí, papai? Quem descobriu o Brasil? Ai, Marcos, eu vejo que eu acho desses abertados aí, sujando. Olha, olha, olha. E aí, papai? Tá passando a merda naquela que ele falou aí, olha. Oxi, oxi, oxi. Vem, papai. Se lascou, se lascou. Papai, quem foi? Olha aí. Quem foi a princesa, Isabel? A Dayane. Quem? A Dayane. Oxi. Falta um melão na casa e o rebanho já parou. Falta tudo no rebanho já parou. Não, bora de novo. Eu vou. Ah, é, é. E vou, papai. Ascou-se. Quem foi? Quantos anos tinha o Brasil quando foi descoberto o Brasil? Acho que é isso aí. 1.101. Só um, meu Deus, olha. Ai. Ih, se lascou. Pergunta. Olha a pergunta louca, papai. Quem foi Dom Pedro I? Nem Dom Pedro I. Você não. Ei, Capim. Tu vai se lascar aí, viu? Ei, está se lascando. Vai se lascar todo, Ninho. Olha. Esse arrabóxico aqui. Platinha. Quem foi o fundador de Manaíla? Não conheço. Nunca vi esse. O cara na tela. Pergunta mais fácil. Esse cão, todo mundo. Eita. Vamos lá. Parece dois poicos aí na lama. É dois poicos aí. Parece dois poicos aí nessa lama. Parece dois poicos aí se esparramando aí. Ele foi o mais aí da cidade. Ei, estou aqui. Eita, esse cava, bicho, dá uma enzinha. Que as suas coisas aqui? O que é que tem? Véquinha, quantos anos tem pra vocês, Isabel? Três e dois. Olha, olha, oh. Que luda. Ei, meu Deus. O que é você? Não, faz sempre um poico. Luís da terra. Vé. Mas vc está. Faz sempre um poico aqui em parrão coaches. Mas ele está um requital. Está roubado de novo, Guéquinha. Que estorfo é novo, foi quem? Não conheço, tu conhece aí. É o quê? Estorfo é novo? É, está indo? Vai ser uma brincadeira da Nuzela. Vamos, mano. fazer com tu Marcos isso aí ó quem foi de um segundo? não sei oxe, quem perdeu esse Chico? deixa eu te chato a minha cara tá bom, vou perder a minha cara corta essa peça aí corta, corta corta essa peça aí corta isso aí, corta eita